Música Pizza, 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 pizza Sim, é pizza, finalmente Quem é que tá empolgado com essa porra? Eu, vamos fazer pizza, caralho, vamos fazer pizza Eu tô muito empolgado com essa receita, como vocês podem ver É pizza, mano, pizza Essa pizza, a primeira pizza que eu vou soltar no canal É uma invenção minha Eu chamo de nipotropical Porque ela mistura alguns alimentos tropicais Tipo palmito, amêndoa com coisas japonesas Tipo o cocumelo, shimeji e alga Eu nem preciso dizer que essa receita vai ficar do caralho Mas eu vou falar, vai ficar do caralho A primeira coisa que a gente precisa é da massa Minha massa ficou bem feia Não ficou aquele verdinho bonitinho, né? Mas tá muito boa E não tá nem redonda É uma mini pizza estranha Parece que foi atropelada, né? Mas vai funcionar muito Vai funcionar muito E aí, a gente precisa de ricota de amêndoa Eu vou soltar um vídeo de como fazer ricota de amêndoa No vídeo, na descrição desse vídeo Vai ter como fazer ricota de amêndoa E a gente precisa também do shimeji De alga Toma muito cuidado com a alga que você for comprar Porque às vezes tem pegadinha na alga, né? Essa daqui é crua mesmo Tava desidratada Quando desidratar, escorre água pra sair o sol O palmito Também não preciso dizer que tome muito cuidado com o palmito Não vai achando que essa de vidro é cru Porque não E cebola Cebola é tipo nada de cebola É muito difícil usar cebola crua Então, tipo, nada de cebola Só três rodelinhas de cebola E vamos lá Vamos montar essa pizza maravilhosa Está pronta Eu confesso que é a primeira pizza em mais ou menos uns oito meses A última pizza que eu comi era de mussarela Gostava, né? E eu estou um pouquinho apreensivo de comer essa pizza Porque deve estar muito delícia Mas vamos lá Vamos comer Caralho Vamos comer minha pizza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.